mostrar pra vocês o preparado de chuva que tá vindo ali gente ó que é a nossa ossinha tá vindo chuva já com trovão sempre ela vem daquela direção ali ó e vamos aguardar pessoal aqui na fazenda aqui no tocantins as chuvas vieram no finalzinho de setembro dia 27 por aí choveu o outubro todinho choveu novembro todinho dezembro muita chuva mesmo muita chuva janeiro deu agora em janeiro tá dando uma diminuída vou aguardar se ela vier vou mostrar tudo pra vocês como é que vai ser aqui como é que fica isso aqui quando chove o 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 pessoal. Já está pingando. Olha meu limoeiro. Quantos limões, ó. Esse aqui, depois que choveu, ele veio produzir bastante. A chuva traz isso, ó, gente. Melhora as plantas, melhora as frutíferas, as árvores crescem, o pasto cresce, o gado engorda. Olha lá eles lá. Quando começa a chover, eles vão deslocar. Esse aqui é o meu despequizeiro, ó. Essa área todinha aqui é de pé de piquinho. Ali é o Jatobá. Jatobazeiro. Temos bastante aqui. Amarindo. O que dá nome à fazenda é o Jatobá. Temos Cacaita, Siriguela, Cega Machado. E a chuva está vendo. O vento está forte. Aqui, essas mangas aqui, elas são da segunda safra. Mas elas não estão boas, não. As abelhas sempre. O vento. O vento. O vento doido. Estou aqui na dúvida. Vou mostrar aqui para vocês. Elas são aquela manga chamada manga comum. Mas olha só. Abelha, abelha, maricondo. Se você for abrir, ela está toda potra por dentro. Não dá para aproveitar nada. E a nossa cozinha caipira. E vento, ó. Estou aqui na dúvida se ela vai vir mesmo. Porque quando tem esse stand de vento assim, dificilmente. Está espalhando, meu bem. Será que vai cair? Esse aqui, pessoal, é um cercadinho onde a gente coloca esterco de gado para fazer adubo orgânico. Aí o esterco fica aqui e depois a gente faz o preparado todinho com outros ingredientes e vende na cidade. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre adubo orgânico, tá? Vamos aguardar para ver se essa chuva cai. E ela veio, meu povo. Já bem que não está tendo muito trovão. Olha que maravilha. Se consigo passar aqui sem pegar muito. Que bênção, ó, gente. Obrigada, meu Deus, por essa chuva deliciosa. Estava um calor danado. Olha só. Chuva no sertão do Tocantins. Esqueci de tirar o varal de roupa dali. Nossa, mas já caiu manga. Olha que delícia de chuva, gente. abençoada. Abençoada. As galinhas. Estamos debaixo da mesa ali, ó. Olha lá onde estão as galinhas. Quem é que quer se molhar, né? Bonitas. As tuas galinhas lá de barra da mesa. Olha, caiu até a planta. Olha, não estou relampejando, não. Olha, para onde as galinhas vieram. Olha, como não está tendo ainda o portão para fechar o alambrado todo, elas vêm aqui para a minha área, essas bonitas. Tá bom. Vou deixar vocês ficarem aí até passar a chuva. Muito vento, gente. Olha, ainda bem que eu previ os pintinhos pequenos. Olha a área toda. Estão de todo mundo querendo ficar sem se molhar a puta de galinha, gente. Meu Deus, vai ter que limpar a área todinha de novo. Que bom. Nossa, o balde aqui de tirar leite amanhã. Já caiu, mano? Olha o dano. Pessoal, vai deixando o seu like aí. Quem não se inscreve no canal, se inscreva. Vai ter cada dia que eu... Cada dia eu vou estar postando um vídeo mais legal que o outro, viu? Aumenta. Um abração para vocês, comadinho e compadre.